Abril 25, eu vivo em Lisboa, eu sou estudante, eu vivo num lar de estudantes na Avenida de Verde, num pequeno lar, que não existe já. E quando a manhã nasceu, eu parei, hesitante e incrédula, porque não podia acreditar que de repente aquilo que era só uma esperança, de uma esperança muito intensa e muito longa, se tinha convertido em realidade. Eu estudava direito na Faculdade de Direito de Lisboa, com a intenção de ser advogada, e queria ser advogada por escolha própria, determinada pelas condições do tempo, as condições que vivíamos nesse tempo. Mas a verdade é que, ainda que eu não quisesse ser advogada, não tinha também muita margem de escolha. Nesse tempo, havia um grande condicionamento de acesso a certas profissões pelas mulheres. O 25 de Abril acabou com uma sociedade em que os poderes públicos discriminavam as pessoas em função do género. E por isso, eu celebro o 25 de Abril como um grande momento que nos devolveu a liberdade. Nossa liberdade de escolher, de decidirmos o nosso destino. E é isso que, por exemplo, o que fazemos hoje, quando em conjunto discutimos as formas, não só de combater a Covid-19, como também de seguirmos depois do pesadelo em que as nossas vidas se vieram a transformar. E por isso, Abril 25, eu celebro, basicamente, o momento transformador. No momento em que as nossas vidas se transformaram de vidas tolhidas e amarradas, em vidas abertas, em que nós, de cidadãos aprisionados, nos transformamos em homens e mulheres livres e iguais. E aí